Olá, amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Kia Sorrento. Veículo na versão EX2, com motorização 3.5 V6, ano 2012, está disponível aqui no nosso showroom. Você que está buscando um veículo espaçoso, confortável, com acabamento refinado e um excelente desempenho, a Sorrento é uma excelente opção. Ela traz de série faróis com refletores duplos e luzes de running LED, faróis de neblina, sensores de estacionamento dianteiro, um veículo espaçoso, com 7 lugares, um veículo extremamente novo, conta com rodas de liga leve aro 18, com perfil do pneu 235-60, seus pneus estão em bom estado. Também traz indicadores de seta no retrovisor, veículo possui manual e chave reserva, o seu revestimento interno é feito em couro, ele conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, ajuste elétrico dos retrovisores com rebatimento, conta também com soleiras personalizadas, banco do motorista com regulagem elétrica, coluna de direção também apresenta regulagem de altura e profundidade, temos abertura interna de tampa de combustível, um veículo 4x4, que também apresenta controle eletrônico de estabilidade, veículo com pouco mais de 145 mil km rodados, conta com uma central multimídia extremamente completa, com conexão Bluetooth, navegação GPS e um áudio MP3 de excelente qualidade, abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores, um ar-condicionado digital e dual zone, temperaturas distintas para ambos os lados do veículo, abaixo temos a entrada auxiliar USB e tomada 12 volts, um câmbio automático de 6 velocidades, a chave da Kia Sorrento é uma chave multifuncional presencial com aberturas de porta e de porta-malas, no console central ainda temos o freio de mão eletrônico, porta-copos, apoio central de braço, um bom espaço de porta-luvas com iluminação, centro de segurança com regulagem de altura, aqui a Sorrento também traz o 8 airbags, os frontais, laterais e de cortina, você que está buscando um veículo espaçoso para viagens com a família, um veículo com excelente espaço interno, conforto, tecnologia, acabamento refinado e um ótimo desempenho, a Sorrento é uma excelente opção, lembrando que é um veículo de 7 lugares, e você conta com toda a garantia e tradição de veículos da Cláss de Carros, ela ainda conta com um volante multifuncional revestido em couro, com os comandos de mídia, comandos da função Bluetooth, comandos de piloto automático, tudo isso aliado a uma direção hidráulica, um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar, que vale a pena conferir de perto. Temos o aviso sonoro de faróis acesos, na parte traseira temos encosto de cabeça para três ocupantes, o encosto do assento do meio se transforma em um apoio de braço e um porta-copos, o banco traseiro também é um banco bipartido, irrebatível, e rebatendo esses bancos temos os dois assentos adicionais, com saídas de ar-condicionado, aqui a Sorrento também conta com um teto solar panorâmico, e lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com, a Sorrento também conta com sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, conta com um bom espaço de porta-malas quando seus bancos estão rebatidos, gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, fazer um test drive, venha nos fazer uma visita, nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara, o nosso telefone de contato é 19-3243-6665, e esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.